Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois modelos lendários da Mercedes, o 2635 e o 2638, o famoso Rei do Mato. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. A linha 26 foi lançada no Brasil no início dos anos 90, e tinha como principal objetivo trabalhar em condições severas, visando o transporte de cargas extremamente pesadas, como é o caso da mineração, transporte de cargas indivisíveis, extração de madeira e vários outros serviços semelhantes. Desses dois modelos, o primeiro a ser anunciado foi o 2635, anúncio que ocorreu em agosto de 1993, durante o evento da Tecnocana. Inclusive, nesse mesmo ano, já chegaram 16 unidades para trabalhar no setor canavieiro. Um detalhe interessante é que os planos iniciais da Mercedes era apenas importar esse modelo, mas eventualmente começou a acreditar que o caminhão funcionaria tão bem para as necessidades no nosso mercado, que decidiu o comercializar em nosso país. Algo que aconteceu pouquíssimo tempo depois, em janeiro do ano seguinte, em 1994. O principal foco para o veículo era a tração de rodotrês e tremião, que começaram a ganhar mais força nos anos 90. Naquele período, foram disponibilizadas duas versões do 2635, a L2635 e a LS2635, com cabine simples ou leito e tração 6x4. O modelo L2635 era fabricado no chassi rígido ou truck, enquanto o LS2635 era a versão em cavalo mecânico. No entanto, praticamente não existia diferença em relação à mecânica dos modelos. O motor utilizado era um turbo intercooler da série 400, o OM447LA, que desenvolvia uma potência de 354 cavalos em 2100 rotações por minuto. Já o torque era de 158 kgfm entre 1100 e 1600 rpm. A caixa de marcha era a modelo ZF16S160, com 16 marchas sincronizadas. A capacidade máxima de tração era a de 73 toneladas, com a relação 5,21 e de 123 toneladas, com a 5,93. A 5,21 vinha como opcional na versão L, que tinha a 5,93 de fábrica. Já na versão LS, a 5,21 era a de fábrica e a 5,93 opcional. Posteriormente, em 1995, a Mercedes-Benz incluiu, junto aos modelos L e LS, o modelo LK, destinado ao trabalho com basculante. Em cima disso tudo, o caminhão contava com um bloqueio longitudinal e transversal no diferencial, suspensão dianteira com feixe de molas semi-elípticas e barra estabilizadora, e na suspensão dos eixos traseiros, ela era em tendem. O conhecido Top Brake também era disponibilizado. Em relação ao seu chassi, era composto por longarinas duplas, também garantindo um reforço, visando a durabilidade. Ainda era garantida a sua autonomia de trabalho, com dois tanques de 300 litros de fábrica. Uma estratégia que a Mercedes teve no período de seu lançamento foi oferecer uma garantia de 100 mil quilômetros, ou 12 meses, e uma garantia exclusiva de trem de força do veículo, que era de 200 mil quilômetros, ou 24 meses. No período, essa estratégia alavancou bastante as vendas. Sua produção durou até o ano de 1999, mas foi um verdadeiro sucesso, tanto que o modelo saiu apenas para dar espaço para o seu sucessor, o 2638. Um detalhe interessante é que ele foi lançado junto com outro famoso modelo da marca, o pesado 1938. E diferente do 2635, sua versão LK foi lançado logo no início, junto às suas versões L e LS. As grandes novidades, de fato, para o modelo foi o novo motor da série BR450, o OM457, que tinha gerenciamento eletrônico e autodiagnose, que funcionava por meio de sensores que indicavam ao motorista no painel se havia alguma falha. Ou seja, se ocorresse uma falha de funcionamento, como a temperatura excessiva, o sistema dava uma limitação de potência e torque no veículo. Falando em sua potência e torque, a potência desenvolvia pelo motor 457, era de 388 cv em 1900 rpm e o seu torque era de 189 kgfm a 1100 rpm. A caixa de marchas do 2638 era a ZF de 16 marchas. Sua cabine, como já mencionamos, era oferecida em três versões, L, LS e LK, e podia vir leito ou simples. Ficava opcional ao cliente, porém, todas as versões disponibilizadas apenas na configuração 6x4. Assim como seu antecessor 2635, sua capacidade máxima de tração era de 123 toneladas. O 2638 contava com feixe de mola no eixo dianteiro e suspensão em tendem na traseira. O modelo agradou bastante os motoristas e frotistas das usinas de cana-de-açúcar, madeira e mineradoras. E logo no seu ano de lançamento, em 1999, foi o oitavo caminhão mais vendido do Brasil e o mais vendido do seu segmento com 350 unidades vendidas. Uma estratégia parecida com aquela do 2635 também foi utilizada para o 2638, pois o caminhão recebeu garantia de 12 meses para o veículo e 24 meses sem limite de quilometragem para o trem de força. O veículo ganhou a fama de ser um caminhão extremamente robusto, eficaz e produtivo e passou a ser apelidado como Rei do Mato, por conta da sua facilidade de rodar em terrenos fora de estrada. E como ele chegou junto ao 1938, em 1999, os caminhões foram descontinuados juntos no ano de 2005 e assim também foram os últimos caminhões bicudos fora de estrada da Mercedes e um dos caminhões mais lendários da marca. Mas e você? Lembra desses dois modelos? O que acha deles? Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço novamente que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.